Morte Morte Que mataste Lira Mata E a mim Que sofreu Mata Me com os mesmos Péus Mata Me com os mesmos Péus Mata Me com os mesmos Péus Com que Adira Morteu Veio Um pastor Lá da serra A minha Porta Mateo Veio Dar-lhe por notícia Que a minha Lira Moveu O céu Tomeu O céu Tomeu Tomeu E a terra Tomeu O céu Todo Todo Isso São sinais Que a minha Tomeu Que a minha Lira Tomeu 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 Com que Tomeu Tomeu Com que Amor Amor Tomeu 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 Assim como as flores, mamãe, a minha libra odeio A libra por ser ingrata, tirada mental morreu A morte a mim não me passa, vir-me constante sou eu A morte que mataste a lira 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 A terno dos mesmos ferros A terno dos mesmos ferros A terno dos mesmos ferros A morte que mataste a lira